Olá pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje é sobre higiene ocupacional e suas relações com o ambiente de trabalho. Vamos lá então. Todas as aulas a gente vai começar com os objetivos, para você conseguir entender o que eu espero de você nesse bloco. Eu espero que você compreenda o que se espera, o que o examinador espera do item 1 do eixo 4 do edital. O examinador, ele trouxe essa questão da higiene ocupacional e da relação dela com o ambiente de trabalho, mas ele trouxe ali no meio algumas coisas como identificação de perigos, avaliação, controle, que a gente acaba extravasando, não usa só na higiene ocupacional, usa em toda a segurança e saúde. Por isso que é importante que a gente tenha em mente que esse item aqui não é exclusivo de higiene ocupacional. Ele vai ter alguns itens, alguns assuntos, alguns conceitos que vão extrapolar e vão acabar interagindo com outros tópicos do nosso edital. Vocês vão aprender o que são agentes nocivos e como eles agravam, como eles prejudicam a saúde do trabalhador. A gente vai aprender juntos também os três tipos de agentes de que trata, de que cuida de higiene ocupacional. Esses agentes são os agentes químicos, físicos e biológicos. Em seguida a gente vai ver um pouquinho sobre eles. E você vai aprender também as fases da identificação de perigos. Então a gente pode ter antecipação, nem sempre tem, reconhecimento, avaliação e controle. Essa parte de avaliação e controle sempre deveria ter. E a gente vai ver que na prática a teoria é diferente. Vamos ali. O que é a higiene ocupacional então? Ela é uma área de atuação dentro da segurança do trabalho. Ela vai tratar alguns assuntos específicos. O objetivo dela é prevenir doenças e acidentes no ambiente de trabalho. E ela vai atingir esse objetivo por um meio. E que meio é esse? É a adoção, a implementação de controles adequados ao risco avaliado. Além de identificar qual é o problema e propor controles, ela vai propor também um monitoramento desses controles. A gente precisa saber se as coisas que a gente planejou vão rolar no mundo real. E depois ela tem que prever também a reavaliação sistemática para que a coisa não seja meio que perdida. Não vá se embolotando. E às vezes acaba deixando de ser feito alguma coisa. E se você não monitorar e não reavaliar, você não sabe em que pé que anda. Então vamos fazer uma analogia aqui para vocês entenderem essa lógica do objetivo e do meio da higiene ocupacional. Então a lógica da higiene ocupacional, eu vou trazer uma analogia amiga aqui, um exemplo. Pensa que a gente tem um objetivo que é tornar um indivíduo, uma pessoa mais saudável. Então uma pessoa que está fora do peso, sem condicionamento físico, o cardio respiratório está doloroso. Então a gente quer tornar esse indivíduo mais saudável. Que meios que a gente poderia utilizar para isso? A gente poderia propor a prática de exercícios físicos adequados àquela pessoa. Então tu não vai botar uma pessoa sedentária para correr maratona. Então as propostas têm que ser adequadas ao nível de preparo daquela pessoa, ao momento atual dela. E a dieta tem que ser calculada para o objetivo. Então se eu tenho uma situação que passou muito ruim, eu não vou sair do zero ao cem. Eu preciso propor as coisas passo a passo para que gradualmente a gente consiga chegar no cem. E para chegar no cem a gente vai passar pelo vinte, vai passar pelo cinquenta, então a gente vai fazer todo um itinerário ali que seja razoável considerando a realidade do ambiente de trabalho. Mas vamos voltar aqui para o meu indivíduo. Então eu estou aqui na analogia ainda. Então para eu propor exercícios físicos e dieta, eu vou considerar diversos fatores para eu desenvolver esse meu plano. Qual o recurso que essa pessoa tem? Ele tem um tênis de caminhada? Ou ele é uma pessoa que só tem um chinelo? Essa pessoa tem dinheiro para pagar uma academia? Qual o tempo que ela tem para se dedicar a esse objetivo novo de tornar-se mais saudável? Que metas intermediárias a gente pode tratar? Ah, ele quer perder peso porque está com dor no joelho. Então a gente quer primeiro focar na perda de peso. Então a gente tem que pensar quais são os recursos e os objetivos para a gente conseguir estabelecer esses meios que são os controles para a gente chegar nesse objetivo ali que é tornar a pessoa mais saudável. As medidas então elas são desenvolvidas e acompanhadas por especialistas. Nesse nosso exemplo aqui a gente está falando quem? Profissional de educação física, a gente está falando de um nutricionista, um nutrólogo. Então alguém que manje de como chegar naquele objetivo vai participar desse projeto, do desenvolvimento desse plano. E aí no meio do caminho é sempre necessário reavaliar e promover ajustes nesse plano de tempos em tempos para não estagnar. Então a pessoa que faz dieta, ela tem que ficar sob constante monitoramento. Então ele vai uma vez por mês ou a cada dois meses vai a nutricionista, vai sofrer pesagem, vai fazer medidas, vai avaliar dobras. Então a gente não pode simplesmente dar uma dieta e prescrever que a pessoa se exercite e confiar que daqui a um ano a pessoa vai estar saudável. A gente precisa acompanhar, monitorar para saber se a coisa está indo como a gente planejava. E se não estiver indo? Digamos que no próximo consulta esse paciente, esse indivíduo, ele não perdeu peso ou ele engordou, pelo contrário. Então a gente vai ter que fazer reajustes, reavaliar e talvez traçar novos objetivos, nossos novos planos mais coerentes com aquela realidade ali. Então na higiene ocupacional é basicamente isso que a gente vai fazer, a gente vai olhar qual é o objetivo dessa empresa, é não acidentar mais, essa empresa estava acidentando muito. Então na higiene em si não trata de acidente, eu dei um exemplo de acidente agora, mas na higiene a gente pode falar de ruído, por exemplo. Então eu tenho uma empresa que está ensurdecendo as pessoas, ou eu tenho uma empresa em que a vibração é muito alta e as pessoas estão desenvolvendo algumas patologias de coluna, motoristas de ônibus, por exemplo, cobradores, o cobrador ainda tem o inconveniente de sofrer todo esse balanço de lato para o posto de trabalho dele. Enfim, isso a gente vai tratar mais quando a gente tratar do item 5 digital, que é a ergonomia. Mas a moral da história é que a gente tem que avaliar as coisas, propor controles, ver se os controles estão sendo implementados direitinho, reavaliar, reajustar se for necessário e seguir o bairro. Então é uma coisa que vai girando, como se fosse um PDCA, aquele plano, planeja, faz, controla e ajusta, corrige, age. A higiene ocupacional, então, vou começar esse slide, ela vai abordar, vai atacar os fatores de risco mais clássicos, que são os químicos, físicos e biológicos, logo eu já vou falar sobre eles. Ainda nesse conjunto de blocos sobre o item 1, a gente vai abordar outros fatores de risco que não são a higiene. Lembra que lá no começo eu falei, ó, a gente precisa entender o que o examinador queria aqui. Então o examinador não está querendo que a gente fique só na higiene, ele quer abordar outros fatores de risco também. Mas por enquanto, o que a gente tem que ter em mente? Que outros fatores de risco, como acidente e ergonomia, também são relevantes para a gente fazer a manutenção da segurança e saúde no trabalho. Então, não é só químico, físico e biológico que interessa, né? A gente tem vários outros fatores e a gente vai ver daqui a pouco um pouco sobre eles no outro bloco. Os agentes químicos, né? O que é um agente químico? Tudo é químico, né? A gente pegar essa água aqui que eu estou bebendo, é um agente químico aqui dentro, né? A gente tem H2O, mas ele é perigoso, né? Para a minha saúde? Não, né? Se for uma água bem conservada, né? Então não está podre. Se for uma boa água, eu estou bebendo essa água, ela não tem cheiro, ela não tem gosto, ela não tem cor. É uma boa água. Então não é toda substância química que eu vou considerar agente químico para fins de higiene ocupacional. Quais são essas substâncias que vão me interessar do ponto de vista da higiene? Aquelas que no seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função da sua natureza, concentração e exposição, geram risco para a saúde do trabalhador. Então eu vou fazer uma pausa aqui para você conseguir entender o que a gente já falou nesse slide. A substância química pode ser pura ou pode ser uma mistura, né? Então tinta, por exemplo, dentro da lata tem várias substâncias. E aí eu vou avaliar aquela minha lata de tinta considerando os agentes que eu tenho ali dentro. Mas eu posso ter uma substância química simples, né? Ela está pura numa lata ou pura num reservatório ou ela é produzida no meu ambiente de trabalho. Então na interação, no processo de trabalho, ela é gerada ali. Então a substância química para a higiene ocupacional não é só aquela que é utilizada como insumo. A gente tem que considerar e avaliar também aquelas que são geradas no ambiente de trabalho. Então no local que é numa indústria química, por exemplo, petroquímica, a gente vai ter vários insumos que vão ser combinados, vão reagir, né? E aí vai ter subprodutos nessa reação. Alguns são de interesse do processo, né? São os produtos finais e outros são gerados ali e às vezes são disseminados de forma descontrolada no ambiente de trabalho. Esses vão interessar para a gente, né? Então tudo que é gerado ali no ambiente de trabalho também é interessante para nós, não só aquilo que está sendo produzido ou está sendo utilizado como insumo. E aí essas substâncias químicas, elas, em função da sua natureza, né? Do tipo de substância. Então é um agente corrosivo, é um agente irritante para as vias respiratórias, é um carcinogênico. Em razão da sua concentração, né? Ele está sendo utilizado puro, 100% naquela mistura. Não é uma mistura, né? Ele está 100%, ele é puro. Ou eu estou com uma concentração super alta, 50%, 70%. Ou eu tenho uma concentração mais baixa. Eventualmente, mesmo em baixas concentrações, a coisa é preocupante, né? Então eu preciso fazer esse combinho, que eu chamo de combo do mal. A natureza, concentração e a exposição vão ser relevantes para a gente saber se aquilo ali é ou não prejudicial. Porque se eu tiver uma concentração muito baixa e eu não tiver de fato exposição, então eu tenho quase nada ali, um nanogésimo de alguma coisa. Mas aquilo ali não está aquecendo, não está volatilizando, não está saindo da mistura, não está escapando dela para ir para o meu nariz, por exemplo. Então aquilo ali não vai ser perigoso, né? Mas eu preciso avaliar para saber se aquela natureza, concentração e exposição geram ou não uma preocupação para a saúde do trabalhador. Então eu preciso considerar esse combinho do mal. Os três juntos, tá? Natureza, concentração e exposição. E aí, quando a substância química, em razão do combo do mal dela, né? Que cada um vai ter uma combinaçãozinha. Se ela for capaz de causar lesão ou agrava a saúde do trabalhador, então ela pode machucar a pele ou ela pode gerar uma doença, ela vai ser de interesse da higiene ocupacional. E essa substância química, ela pode ser sólida ou líquida, né? No caderno 4 a gente vai aprender sobre a classificação dos agentes tóxicos, né? E particulados também. Então, mais para frente você vai aprender a distinção entre poeiras e fumos, né? Ruas e neblinas, né? Então a gente não precisa se acelerar aqui. Mas a gente vai ter agentes químicos que podem ser sólidos ou líquidos, ou gases e vapores, tá? E os agentes físicos, deixa eu voltar aqui e dar uma interrompidinha. Continuando aqui, não tinha escapado do slide, né? A próxima parte aqui, que é a questão de poder ser gás e vapor. Ui, que tá frente. Então o agente químico, ele pode ser gás e vapor, né? Que é o que tá aqui embaixo. Aqui embaixo do nosso slide, tá? Não tava aparecendo antes, porque tinha acabado, tinha escapado do slide. Mas eu não consigo vai daqui. E aí a gente tem agora os agentes físicos, né? Vimos os químicos. Então o químico, ele vai depender o quê? Daquele combinho do mal, né? Natureza, concentração, exposição. E se ele vai prejudicar, tem a capacidade de prejudicar a saúde, ele vai ser interessante pro higiene ocupacional. Pode ser químico, físico. Pode ser líquido, sólido ou gasoso, né? Ou vapor. O agente, a substância química, tá? Agora aqui nos agentes físicos. O que é um agente físico? São formas de energia, né? Que se dispersam no meio ambiente de trabalho. E que em função de sua natureza, concentração e exposição, que a gente acabou de ver, esse combinho do mal aqui, é ele que vai dar a nota, né? A importância daquilo ali, se aquilo ali é um perigo realmente no ambiente de trabalho ou não. Então esse combo do mal também tá presente aqui no agente físico. E aí o agente físico, né? Ele vai também ter essa questão de ser capaz de causar lesão ou agrava a saúde. Agrava a doença, tá, pessoal? Então toda vez que vocês lerem agravo, todas as normas vão falar agravo. A gente tá falando de doença. E lesão geralmente é um machucado, é uma coisa superficial, é fruto de um acidente. A lesão pode ser uma escoriação, pode ser uma perfuração. Várias coisas podem ser, se eles é uma queimadura. E entre os agentes físicos, a gente vai citar quem? Ruído, vibração, radiação, que pode ser ionizante ou não ionizante. Radiação ionizante, raio-x, raio-gama. Não ionizante, o raio ultravioleta do sol. Temperaturas extremas e pressão atmosférica normal também são agentes físicos, assim como iluminação. Então algumas coisas a gente se preocupa mais, outras a gente se preocupa menos. Mas o resumo basicamente de agente físico é esse. Esses são os principais. A CESGran Rio, que é a banca que tá organizando o nosso concurso, o CNU, ela já considerou a umidade como agente físico, mas tecnicamente não é. Você precisa entender a umidade como agravante. A umidade atrapalha, né? Então quando você tiver qualquer agente químico, físico ou biológico, e você tiver esse combinho do mal instalado, né? E você tiver a umidade junto, isso geralmente agrava a exposição, né? Então vai tá lá no fator de exposição à umidade. Então pensa, por exemplo, o fator biológico. Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Se você tiver umidade, vai ter mais fungo, né? Que é mofo. Então a umidade acaba piorando esse risco biológico de contaminação por fungo, quando ele tá presente. A umidade também atrapalha em algumas operações em que a gente tá trabalhando com agente químico, né? Então considera a umidade agravante. No nosso caderno eu explico com mais detalhes como a umidade acaba agravando. Então eu só preciso lembrar vocês de que a CES-Granil já usou, né? Já cobrou em prova a umidade como agente físico. Provavelmente porque a redação da antiga NR9, né? Que trata hoje de avaliação de riscos químicos, físicos e biológicos, né? De agentes. Essa norma antes falava que a umidade era risco físico, né? Hoje ela não fala mais. Mas a gente precisa ter em mente que é possível que a CES-Granil cobre isso. Os agentes biológicos, então, são micro-organismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e tipo de exposição, né? Então aqui a gente tem um cumbinho do mal, é um pouquinho menor do que o anterior, porque a gente não tem a concentração presente. E esses micro-organismos, parasitas e materiais são capazes de acarretar lesão ou agravar a saúde. Então todos esses três agentes, eles precisam ter esse requisito, essa capacidade, esse potencial de gerar lesão ou agravar, né? E o químico, o físico, eles vão ter o combo do mal completo ali, que é a natureza, a concentração e a exposição. E o biológico vai ficar com a natureza e a exposição. E aí a gente vai ter na INEC 32, eles tratam dos níveis de risco, né? Desses agentes, considerando a chance de contágio para o indivíduo e para a comunidade. Então o nível de risco 1 é baixo o risco, né? Mais a chance de contágio para o indivíduo e para a comunidade. O 2 vai ser maior para o indivíduo e menor para a coletividade. E assim por diante, até no 4, que é perigoso para todo mundo, né? Quando a gente tinha o COVID lá no começo de 2020, a gente poderia dizer que o COVID era 4, né? Embora os 4 sejam geralmente muito mais virulentos, a situação de saúde pública que a gente enfrentou no COVID poderia fazer com que nós classificássemos ele como 4, né? O COVID não, o SARS-CoV. Mas 4 é ebola, né? Ebola é um negócio que, tipo, tu encontra um viruzinho e aquilo ali dá uma diarreia na pessoa e aí isso vai alastrando na comunidade, na família, né? É diferente de quando você tem, né? Fico falando nojeira aqui. Tem uma diarreia em casa, o que você tem a diarreia vai para a privada e ninguém mais fica com diarreia junto com você, né? A menos que você vá produzir alimentos para a família com a mão suja. Mas do contrário, a diarreia vai ficar com o indivíduo só. Quando é o ebola, o negócio é tão forte que onde tiver alguém com diarreia, com ebola, todo mundo ali na volta vai pegar, né? A família inteira vai pegar, porque é um vírus muito forte. Então, o ebola seria um 4, né? Um nível de risco 4 para a NR32, que não está no nosso edital, mas a gente precisa entender, né? Tem micro-organismos e micro-organismos, né? A gente tem bactérias, fungos, vírus, prions também, né? Tem o da vaca louca, que é um prion, não chega a ser um vírus. Esses agentes, a gente não vai colocar todos no mesmo balaio, né? A gente precisa saber que tem uns que são piores do que os outros. E os que são piores, a gente tem que ter medidas de controle mais rígidas, né? Mais eficazes para evitar que se alastre, né? Que foi o caso ali do Covid no começo, que eles fecharam tudo e tal. Mas, enfim, então está explicado aqui o que é agente biológico. Agora eu vou entrar na parte de avaliação de risco. Por que a avaliação de risco é importante e ela não está restrita à higiene ocupacional? Qual a utilidade, né, da gente conhecer os tipos de agente no ambiente de trabalho? Por que eu quero saber se tem ou não tem, né? Tem ruído aqui ou não tem ruído? Essa vibração, ela é significativa ou ela é significativa? A iluminação está adequada, né? Eu estou dando essa aula aqui já é à noite. Eu estou com cinco lâmpadas aqui, um monte de lâmpada ali, um monte de lâmpada ali. Se eu não tivesse tudo isso de luxo aqui direcionado para mim, você estaria me vendo muito mal. Para uma aula, talvez isso não seja tão relevante, né? Você não ia reparar alguns detalhes em mim, talvez no meu rosto, na minha mão. Mas no ambiente de trabalho, a falta de iluminação pode ser um fator de acidente, né? A falta de iluminação vai fazer a pessoa ficar se espremendo, né? Se a pessoa está fazendo a avaliação de qualidade no final de uma linha de produção e ela não tem a luz correta, isso vai fazer com que o rendimento dela no trabalho seja menor, seja pior. Ou se eu tiver o ofuscamento, né? Isso pode também ser um fator de risco para aquele trabalhador. Então, eu preciso saber se eu tenho ou não tenho o quê para tomar medida, né? A ideia é, eu preciso saber se esses agentes estão presentes para eu definir as condutas, as práticas, o que diabo a gente vai fazer depois que a gente tem essa informação, né? Então, a avaliação de risco serve para isso. Não é para você avaliar e falar, ah, tá bom, agora eu estou sabendo, valeu, obrigada. Isso não tem valor nenhum. Quando você faz uma avaliação física, por exemplo, para saber o seu percentual de gordura, para saber como é que está a sua massa muscular, você não está fazendo isso de graça, né? Você está fazendo isso o quê? Para poder melhorar a sua dieta, para poder mudar o seu objetivo de plano, né? Eu sei que eu dou exemplo de atuação física porque eu gosto bastante de treinar, mas acho que é um exemplo bem prático, né? Mesmo quem não é atleta, quem não pratica, consegue perceber esse tipo de coisa, né? Então, eu só faço uma avaliação se eu tenho o que fazer com ela depois. Se eu fizer uma avaliação e continuar sentada de braços cruzados, por que eu perdi tempo avaliando, né? Essa é a ideia da higiene ocupacional e da segurança de saúde no trabalho também. Eu preciso avaliar as coisas para mudar. Eu preciso avaliar as coisas para melhorar a segurança e a saúde naquele local. Para as pessoas pararem de se sedentar, para as pessoas pararem de adoecer. É por isso que eu estou avaliando. Não é para saber ou para mostrar para o fiscal o dia que ele chegar lá, né? Tem toda uma telelogia, né? Toda uma finalidade de valores por trás ali. Quando que a gente vai fazer a avaliação de risco, né? A R. A gente vai fazer antes que os agentes sejam trazidos para o ambiente de trabalho. Isso é preferencialmente, tá? Idealmente, a gente faz antes a avaliação de risco. Por quê? Para não expor as pessoas ao risco que não foi controlado em primeiro lugar. Então, na prática, a teoria é diferente, como eu já mencionei antes, né? Muitas vezes a gente vai fazer a avaliação de risco depois, né? Depois que os agentes já estão no ambiente e as pessoas já estão expostas a ele. A antecipação, então. É uma avaliação que vai preceder a exposição. Então, ela é antes da exposição. Ela é muito mais útil. Ela é muito mais antenada. Ela é muito mais cuidadosa. Ela é mais respeitosa com as pessoas. Sempre que a organização faz antecipação, eu já posso inferir ali que é uma boa organização, né? Isso eu vou mostrar para vocês depois. Então, essa avaliação é uma identificação proativa dos potenciais riscos no ambiente de trabalho antes que eles ocorram, né? Então, eu vou, antes de eu iniciar um processo de trabalho novo, alterar uma substância, né? Um insumo no meu processo de trabalho, antes de eu colocar um equipamento novo, antes de eu mudar as coisas, botar uma meta, né? Botar um método de trabalho novo. Eu vou avaliar para ver se aquilo ali vai ter um impacto legal sobre a segurança de saúde das pessoas ou se aquilo ali pode ser, é uma fonte de preocupação que eu vou ter que controlar de alguma forma essa exposição no ambiente de trabalho. Quanto que eu devo esperar a antecipação? Numa organização com boa cultura de segurança e saúde no trabalho. Se a organização não tem uma boa cultura de segurança, ela não vai fazer antecipação. Ela mal faz o reconhecimento. Quando ela é ruim mesmo, o risco está ali descontrolado, ela louca. E ela não está controlando nem o que é visível, nem o que está caindo de uma duro no colo dela. Mas em boas organizações, a gente vai ter muitos processos de antecipação. Então, o pessoal de inovação, né? De novos, que está cuidando de novos processos, essas pessoas conversam com o pessoal da segurança, assim, ó, a gente vai mudar o insumo tal, vamos fazer um período de teste. E aí, o insumo tal vai ser tal produto químico. Em substituição ao produto Y, né? Então, vai entrar com um X, com um Y em substituição a um X. Qual o impacto disso para a segurança dos trabalhadores existe? A gente vai ter que mudar alguma coisa, algum tipo de controle no processo? Ou continua tudo igual? Essas substâncias são parecidas do ponto de vista da higiene ocupacional. Então, esse tipo de diálogo ocorre em boas empresas que têm boas práticas de segurança de um trabalho. Infelizmente, elas são boas. Na prática, então, né? Como eu comentei com vocês, o usual é que não seja dessa forma, né? Que as avaliações ocorram a posteriori. Então, não é antecipação. Se ocorre depois que as pessoas já estão expostas, não é mais antecipação. Então, quando a gente já está ao vivo e a cores, né? Perú, que lá no meio do trabalho instalado, não é mais antecipação. A gente vai ter outro conceito, que é o próximo... Ah, eu vou dar um exemplo aqui de antecipação para vocês, uma analogia. Mas quando eu faço a posteriori, isso já é reconhecimento, tá? Aqui é o... Nem sei se é esse próximo slide ou outro. Então, aqui para antecipação, eu vou fazer uma analogia amiga para vocês, né? Como é que eu consigo perceber uma antecipação na vida real, na vida das pessoas? Então, pensa que um casal vai comprar uma casa nova. Então, eles estão definindo os requisitos desse projeto, né? Dessa iniciativa casa nova. Então, eles vão fazer o quê? Antes de começar a procurar um imóvel, eles vão estipular uma série de requisitos, né? E esses requisitos podem ser a localização do imóvel. Ah, eu quero no bairro tal, na cidade tal. E isso vai ter repercussão, né? Sobre o valor do imóvel, por exemplo. Então, eles vão definir a localização do imóvel, a faixa de preço que eles são dispostos a pagar, que eles vão procurar. Como eles vão pagar por esse imóvel novo, né? Eles vão juntar FGTS, vão juntar poupança, eles vão fazer financiamento. Então, isso tudo é discutido antes de procurar o imóvel, né? Quais são os valores máximos que eles estão dispostos a arcar, né? De PTU, depois que eles forem titulares proprietários desse imóvel. Quanto que eles vão gastar de seguro? Para eles poderem ver no orçamento deles se esse imóvel é factível para a realidade desse casal. Depois que eles definem os requisitos, eles vão lá procurar esse imóvel, né? E acabam encontrando. Então, eles conferem, né? Se esse imóvel que eles gostaram, que bateu, né? Deu o match lá no coração. Se esse imóvel está adequado ao projeto, né? Se está adequado àqueles requisitos que eles tinham estabelecido. Eles vão definir as medidas que eles vão adotar nas finanças domésticas desse casal. Enquanto eles estiverem com esse financiamento em jogo, né? Em curso. E aí, eles vão estipular controles para evitar o endividamento, né? Nesse período em que eles estiverem financiando, por exemplo. Então, eles não podem sair dos trilhos financeiramente. Senão, eles não vão conseguir honrar esse cronograma. Não vão conseguir executar. Então, eles precisam ter controles. Ah, a gente vai sair para jantar só duas vezes por mês. A gente vai comprar presentes para as pessoas no limite de X reais. Né? Então, tudo isso eles vão estipular como controles para quê? Para conseguir ter aquele dinheiro para fazer o pagamento do financiamento, por exemplo. Né? Então, isso é antecipação. Um casal que se antecipa a problemas financeiros, ele está gerindo, né? Esse risco. Vai ter muito menos atrito esse casal do que alguém que meteu o louco assim. Ah, não. Vamos comprar. Ah, não. Vamos. Ah, mas é meio caro para nós. Não, vamos. Vamos assim mesmo. Né? Esse tipo de pessoa que não pondera esses riscos antes de se meter. Essa pessoa não está fazendo antecipação. Do ponto de vista das finanças de um casal, isso é péssimo e pode até acabar com esse casamento. Do ponto de vista da higiene e segurança do trabalho, da higiene ocupacional, da segurança e saúde, quando a gente não antecipa, a gente pode acabar acidentando alguém, adoecendo alguém, né? Então, existe um risco aí que não foi gerenciado, que vai acabar tendo uma repercussão negativa sobre um terceiro, que é o trabalhador e a trabalhadora. Então, aqui, a etapa que eu mencionei para vocês, o reconhecimento, né? Então, a avaliação vai ocorrer depois da exposição. Então, eu vou identificar os potenciais riscos no ambiente de trabalho, né? Sabe aquele ditado, né? No balanço da carroça é que as melancias se ajeitam. Na hora do vamos ver, a gente fala, ó, isso é reconhecimento. O problema já está lá. E aí que você vai mapear, reconhecer e tentar controlar. Qual que é a importância do reconhecimento, né? Se a gente não consegue reconhecer o risco no caso concreto, na organização, a gente vai ter uma exposição descontrolada. E essa exposição descontrolada pode afetar a segurança e a saúde das pessoas. Pode matar alguém, pode mutilar alguém. Então, a gente precisa ser muito sério na hora de fazer o reconhecimento. E quem faz isso tem que ter experiência. Tem que saber ter um olhar mais treinado pra conseguir reconhecer, né? Então, se você não sabe o que você está procurando, você não vai encontrar, né? Então, você precisa manjar daquele assunto pra conseguir fazer um bom reconhecimento. Na prática, né? O que acontece no mundo real, nas fiscalizações a gente percebe? Muita gente fazendo reconhecimento de risco sem entender de processo de trabalho. Então, a pessoa chega lá, reconhece o grosso, né? E deixa um monte de coisa descontrolada, um monte de coisa a ver navios, né? Então, no balanço dessa carroça, as melancias foram caindo pra fora da carroça, né? Elas não se ajeitaram, mas ele conseguiu ajeitar, mas as outras estão caindo pela rua e estão quebrando, né? E não são melancias, são pessoas, né? Então, é muito perigoso, né? Quando a gente tem pessoas despreparadas fazendo reconhecimento de riscos. E pelo funil do reconhecimento, né? A gente vai avaliar e aí vai fazer o planejamento dos controles. Então, primeiro a gente reconhece e aí depois a gente vai seguindo, né? Um passo a passo pra chegar realmente num plano de ação que realmente tenha resultado, né? Essa intervenção na realidade. Então, outra analogia amiga aqui pra vocês, né? A avaliação ocorre depois da exposição. Então, dei o exemplo do casal organizadinho, né? Agora aqui é a pessoa que não se organiza. Então, a pessoa está se endividando mais, mais e mais, mês a mês, né? Então, cada vez a coisa só piora, né? Não conseguia pagar a fatura inteira, daí começou a pagar só o mínimo, né? Daqui a pouco nem o mínimo consegue mais. E aí não consegue mais arcar com as contas do mês porque o cartão não passa mais. Daí começa a ter dificuldade, pede dinheiro emprestado. E aquela bola de neve, né? Então, a cada mês que passa aumenta o buraco. Ela não sabe como fazer pra voltar ao positivo. Qual que é a importância do reconhecimento? A pessoa tem que fazer uma varredura das finanças, né? Ver onde é que eu tô gastando ou onde que eu tô deixando de ganhar. Eu posso fazer mais hora extra, eu posso começar a levar marmita em vez de almoçar na rua. Onde que o meu dinheiro tá indo, né? Pra um ralo tá indo. A gente tem que identificar onde é que tem uns gargalos do orçamento. Onde que estão os ralos, perdão, do orçamento, né? Se não, a pessoa vai continuar a se expondo ao risco de inadimplência. O pior, né? De falência. Então, só pensando na saúde ocupacional, comparando aqui com inadimplência e falência, a inadimplência seria um acidente menor. E a falência seria alguém morrendo, né? Um acidente fatal. Então, se a gente não reconhece, a coisa degringola. E nesse degringolar, as consequências acabam sendo severas. E aí, precisa adotar um plano de ação pra controlar os danos e virar o jogo, né? Então, tu não vai conseguir sair da bola de neve, do cheque especial, se tu não fizer um plano e seguir aquele plano pra conseguir voltar pra azul, né? Senão vai ficar sempre em vermelho. A avaliação vai depender da combinação de probabilidade com a severidade do dano. O tamanho do problema acaba sendo o chamado nível de risco, né? Então, o meu risco, o tamanho desse problema, né? Vai depender dos controles que eu implementei pra evitar concretamente o dano. E, obviamente, da extensão de severidade desse dano, né? Eu vou dar mais exemplos ali no Analogia Amiga em seguida. Estamos chegando em 30 minutos de aula, não vou expandir muito. Mas vamos lá. Importância. Quanto maior a criticidade da lesão, né? Então, quanto pior a consequência, melhores têm que ser os meus controles, né? Eu não posso deixar... O risco é de queda em altura. O que vai acontecer se essa pessoa cair lá de 3, 4, 10 metros de altura? Vai morrer. Vai quebrar a cabeça no meio, né? Então, eu preciso ter um controle, né? Eu preciso ter uma linha de vida, eu preciso ter um guarda-corpo. Eu preciso adotar alguma medida pra essa pessoa não cair lá de cima, né? E aí, eu adotando essas medidas, eu vou ficar num patamar aceitável de risco. Com guarda-corpo, com andame, com linha de vida. Dá pro trabalho continuar. Se eu não adoto meios de controle eficazes, ou eu não posso garantir que esses controles são sustentáveis, que eles vão continuar, a probabilidade vai ser mais alta. Então, quanto menos controles eu tiver, ou mais frágeis forem esses controles, meu controle é treinamento. E quando o cara esquecer, adeus, acabou o controle, né? Porque o treinamento não... Se a pessoa não vive aquilo no que ela foi treinada, ela acaba esquecendo. Então, treinamento tem uma eficácia baixa, né? Comparando com outros controles. Eu não posso confiar só em treinamento numa questão de queda em altura. Se eu tenho o risco de queda em altura, eu não posso aceitar. Só que a pessoa tenha sido treinada ou informada de que, ó, cuida que senão tu vai morrer, né? Então, quanto menos eficazes os controles, maior a probabilidade de acontecer o acidente, né? Ou de acontecer uma exposição. E aqui na analogia, né, eu vou olhar a combinação da probabilidade com a civilidade. Então, pensa o seguinte, uma pessoa, eu coloquei aqui, ó, pessoa bipolar em quadro de mania. Então, a pessoa tá eufórica, tá sem freio pra compras, né? Então, a pessoa tá gastando muito. E o cartão de crédito dela é aquele estreito infinity que vocês vão ter depois que forem concursados. É aquele cartão que não tem limite. O limite é 50 mil, é 100 mil, né? Então, eu tenho uma pessoa que tá sem juízo inibitório nenhum, né? Ela não consegue refrear esse impulso de comprar. Então, a severidade, o risco é muito alto, né? A probabilidade dela adotar esse comportamento ruim é alta. E o cartão de crédito, né? Essa conta, essa fatura também é alta, né? Então, alto com alto vai ser um risco intolerável. Então, uma pessoa bipolar tem que quebrar os cartões dela assim que ela tem o primeiro sintoma. Senão, ela vai se endividar, né? Mas isso aqui já é uma questão de saúde mental. Eu só queria dar um exemplo aqui. Talvez vocês conheçam alguém que já tenha feito algo do tipo. E aqui eu trouxe outro exemplo que é o meu gringo, né? Então, aqui no sul a gente chama gringo é o italiano. Então, gringo é o italiano, né? O italiano tem fama de pão duro no Rio Grande do Sul, né? Então, é aquela pessoa que atravessa o rio com o seu risal na mão e chega lá com o seu risal inteiro, né? Então, não abre a mão de jeito nenhum. Então, pensa uma pessoa que é esse tipo de pessoa, que é pão duraça, e tem um cartão pré-pago. Esse cartão já tem um limite ali, né? Já tem um dinheiro que foi injetado no cartão, mil reais. Então, eu tenho uma pessoa que é super controlada. Então, minha probabilidade é baixa, que ela vai gastar todo o conteúdo do cartão. E o cartão já fez essa contingência, né? Isso é só mil reais. Então, baixo com baixo é tolerável, né? Então, esse é o tamanho do problema. Agora, usando o Big Brother, né? Pessoa com compulsão alimentar, mais uma festa ou ostentação alimentar no Big Brother. Então, eu vou ter um risco intolerável. Eu vou ter uma probabilidade alta de ocorrer um dano alto, né? Que é a pessoa entrar em compulsão. Então, isso seria um risco intolerável. Então, o nível de risco vai ser sempre a combinação das duas coisas. A severidade, né? O tamanho do buraco, né? O tamanho do problema, consequência. E os controles que eu tenho ou não tenho naquele cenário ali. Exemplos no mundo do trabalho. Trabalho em altura, sem proteção alguma, né? Nesses casos, o risco acaba sendo intolerável, porque o dano, nesse caso, é a morte. E a probabilidade é alta. Então, alto com alto é intolerável. Um agente químico que provoca câncer, mais a falta de proteção. Alto com alto, intolerável. Uma máquina com superfície aquecida a 50 graus, mais ausência de proteção. Então, uma máquina a 50 graus, tu encosta nela, tu encosta e já tira a mão, né? Então, 50 graus não costuma queimar, né? Em circunstâncias normais. Então, o risco, a severidade é baixa. Não vai queimar. Não tem queimadura, então é baixo. E a ausência de proteção também é uma probabilidade alta. Mas um baixo combinado com alto acaba sendo tolerável no mais das vezes, né? Dependendo da matriz que a gente está usando. Mas, nesse caso aqui, não é alguma coisa que vai me preocupar. Porque é uma máquina que não está muito quente. Agora, se for uma superfície aquecida a 150 graus, não é mais baixo, né? Porque 150 graus desgruda a pele da carne, né? Então, seria altíssimo. Então, só para vocês terem ideia de como que é a avaliação do risco no cenário de trabalho. Aqui tem a pirâmide de ira, que é de controles, né? A nossa prioridade sempre é o que está lá em cima. Isso é o mais eficaz. Então, aqui você tem do ladinho, o mais efetivo está em cima, o menos efetivo está embaixo. O que é menos efetivo de todos? O EPI. Luva, capacete, calçado. Isso é o que tem menos eficácia. O que tem mais eficácia? O que está aqui em cima. Então, vamos dar um próximo slide, a gente vai ver exemplos disso aqui. Então, a hierarquia é eliminar, substituir, utilizar controles de engenharia, que são controles coletivos, usar controles administrativos e EPI. O controle administrativo que eu dei exemplo para vocês hoje foi o treinamento, ou prestar informações. Isso é um controle administrativo. Tem uma eficácia baixa. Então, vamos ver aqui um exemplo de situação real de trabalho, tá? Então, um exemplo amigo. Então, eu tenho um local que tem uma máquina ruidosa, né? Então, o ruído está descontrolado ali. O que eu vou fazer? Vou tentar eliminar essa fonte ruidosa. Se essa alternativa for factível, eu tenho como tirar essa fonte ruidosa? Não. É uma máquina que é imprescindível para o processo. Sem essa máquina, não tem produto, não tem empresa. Então, não tem como eliminar a fonte ruidosa porque vai continuar tendo ruído porque é uma máquina, tá? Então, não tem como eliminar que seria a minha primeira alternativa azulzinha ali em cima. Mas eu posso tentar substituir essa máquina, né? Talvez essa máquina seja obsoleta, seja muito velha, e eu posso tentar trocá-la por uma coisa mais novinha, né? Menos ruidosa. Não é possível, né? Então, não tem máquina disponível, a empresa não tem orçamento, não consegue fazer essa aquisição em um intervalo curto, né? De tempo. Então, ela vai fazer o quê? Instalar barreiras acústicas na máquina ruidosa. Vocês já viram aquele aquário em volta da bateria na igreja evangélica? É mais comum na igreja evangélica do que católica. O cara tá tocando bateria, a bateria faz um barulho tão danado que ele acaba abafando os outros instrumentos e o cantor, né? O pessoal do louvor. Então, o que eles fazem? Eles colocam um aquário de acrílico em volta do baterista pra tentar conter um pouco daquela pressão sonora naquele espaço onde ele tá. Então, essa barreira acústica em volta da máquina, ela vai acabar segurando aquele ruído perto da máquina, né? Claro, alguma coisa vai extravasar, mas tu já vai diminuir o nível de pressão sonora naquele local. Se tu tiver um aquário, né? Se tu tiver algum tipo de barreira em volta dessa máquina ruidosa. Você também pode adotar procedimentos pra limitar o tempo de exposição. Então, o trabalhador vai ficar perto daquela máquina só duas horas das oito de jornada. Ele vai ter um treinamento pra poder usar o EPI dele, que é o último item, né? E o último item é selecionar protetores auriculares, tipo de inserção, que eles de enfiar, né? Aqueles laranjinhos, geralmente a gente vê, amarelinho. Ele vai utilizar um EPI que tenha 15 decibel de atenuação, né? Então, ele vai utilizar aquele EPI, ele vai ser treinado pra usar esse EPI corretamente, inserir corretamente, segurar um pouquinho, né? Deixar expandir. Então, tudo isso aqui que eu trouxe pra vocês são exemplos de como a gente controla as coisas no ambiente de trabalho. Então, resumo da aula, né? Fui pra quase 40 minutos, meu Deus. Resumo da aula, né? Eu preciso que você capte, né? A mensagem do item 1, do eixo 4, que é do concurseiro o quê? É que a gente entenda que o empregado tá exposto ocupacionalmente e que a gente precisa avaliar e implementar controles pra mantê-lo seguro e saudável. É isso que o examinador quer da gente, que a gente entenda porque as pessoas não podem adoecer no ambiente de trabalho. A gente precisa fazer o quê? Usar as estratégias de higiene, fazer a avaliação ambiental, propor controles, monitorar esses controles pra que a coisa não desvende. Você já sabe, né? Tá manjando quais são os três tipos de agente em engenho ocupacional, que são os químicos, físicos e biológicos, com potencial de causar lesão ou agravo. E também você compreendeu como funciona o espírito da avaliação de risco, né? Você entendeu que a gente vai olhar a probabilidade de acontecer aquela zika, aquele problema e vai olhar também a severidade do problema, né? O quão grave ele é, qual a consequência daquela exposição. E aí a gente vai adotar controles com vistas, né? Objetivando a segurança e saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, esse aqui é o primeiro dos três blocos, né? No outro bloco a gente vai ver doenças e fatores de risco. E aqui eu trouxe o material complementar que já tá na plataforma, né? Então, aqui a gente tem dois livros que são super grandões. Eu não recomendo que vocês leiam o livro na íntegra. Passa o olho por cima, né? Dá uma espiada. Tenha curiosidade de tentar entender mais sobre esse assunto. Mas não fica tentando ler nada de cabo a rabo, que não vale a pena, né? Mas pra que vocês saibam que existem livros dos quais vocês vão se socorrer o dia que vocês forem auditores fiscais do trabalho. É o que a gente espera com esse curso, não é mesmo? Então, tá bom, galera. Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.